E olha como o bolsonarista é mal agradecido. Eles que estão entrando no atacado no sistema penitenciário brasileiro, e que vinham com aquele discurso que bandido bom era bandido morto, e que direitos humanos para humanos direitos agora querem mordomias, reclamam da comida, reclamam que não tem Wi-Fi, que não estão limpando o banheiro para eles, justo eles que não sabem nem usar o banheiro, passaram dois meses defecando em meio fio, e quando invadiram, quebrando tudo lá em Brasília, estavam defecando ao céu aberto na frente de todo mundo. Pois bem, esse povo ainda ganhou de lambuja a reposição da inflação do ano passado no auxílio reclusão, olha que legal. Eles vão ter direito a isso. Inclusive, boa parte do sistema prisional não tem, porque é só quem recolhia o INSS. Então, aqueles que recolhiam o INSS vão ter aí a garantia de ter a reposição da inflação. Não só eles, quem ganha aposentadoria, todo mundo que ganha benefício do governo, ao contrário do que acontecia no governo Bolsonaro, que prometeu alíquota do imposto de renda só para quem recebesse acima de cinco salários mínimos, mas entregou um governo sem sequer repor a inflação nas alíquotas, e agora quem ganha um salário mínimo e meio, graças ao senhor Bolsonaro e o Paulo Guedes, vai ter que pagar imposto de renda. Ou seja, estão reclamando sempre de barriga cheia. Vocês deveriam agradecer ao Lula, vocês que já até mudaram, já não estão nem usando mais aquela bandeira do Brasil, a camiseta da CBF, e já viraram do Partido Novo. É todo mundo uniformizado, igual a turma do Zema. Logo, logo vai ter um grupinho falando, igual na época do Aécio, a culpa não é minha, eu votei no Zema, eu votei naquele cara que ninguém lembra o nome do Zema. Ou seja, reparem de reclamar, gente, com esse aumento do auxílio reclusão, talvez vocês consigam até comer picanha, como a maioria dos brasileiros, logo, logo vai ter condição de estar comendo picanha, ter uma vida melhor, porque a gente agora tem um governo que trabalha, não um governo que só enrola, o governo desses Homer Simpsons, como vocês que ficaram mais de dois meses vagabundiando em porta de quartel e não fizeram diferença nenhuma. Fizeram greve geral e ninguém deu bola, não fizeram falta nenhuma, porque são pessoas inúteis, pessoas desnecessárias, que não agregam nada à sociedade. Então, gente, parem de reclamar daquilo que está sendo bom para vocês, acordem os novos presidiários do Brasil, os bandidos do Brasil que estão inflando as nossas cadeias, são vocês, bolsonaristas. Cria juízo, acorda para a vida enquanto é tempo.